E aí amigos do Bloomania, tudo bom? Vou apresentar rapidinho pra vocês aqui, né? Chegou uma espada nova, aqui tá o suporte, preciso até filmar de olho, porque aqui o espaço é pequeno Só pra vocês verem como é que ela é, na caixinha, e aí eu vou tirar da caixinha, beleza? Então só pra vocês verem como funciona Esse aqui é o suporte dela, vamos parar aqui de longe, ó, fica bonito É uma espada full metal, o interessante dela é que a lâmina é preta, é muito legal Ela é muito pesada, perto das outras que eu trabalho, né? Já tem essas correntes aqui, que eu não sei pra que que funciona Muito louco, eu acho muito louco Achei bem, muito bem acabada e tal E o preço vai ficar bem legal também A bainha dela é bem legal também, tem essa correntinha pra... Parece uma alfa de transporte, né? Interessante pra caramba também Não tem muito o que dizer dela, tá? Ela tem quase 16 pouquinho de comprimento E ela vem com um pedestalzinho aqui de... Bem interessante também, né? Então aqui você põe um... Eu não sei como é que põe, acho que esse é de cima Põe aqui Ou põe assim Eu acho que é aqui Não sei Só sei que é bem legal Eu não sei se parar direito disso aí Fica legal É de plástico, é diferente daqueles pretos que eu tenho, né? Eu ainda prefiro preto, pra ser bem sincero Só que é diferente, né? Como é diferente, vou enviar esse aqui Que vem no kitzinho dela, né? Então vai vir a bainha A espada E esse suporte pra você guardar a espadinha Na sua residência Beleza? Se você gostou do vídeo Curta, compartilhe, comente aí E até a próxima Tem no site